Olha só, dia 20, 21 e 22 de junho, convido você a participar do curso de atualização sobre hidrocefalia, hidrodinâmica cerebral, diagnóstico e tratamento. A gente sabe que esse tipo de problema muitas vezes traz dificuldade no diagnóstico, dificuldade no tratamento e pode impactar na vida de muitas pessoas. Então você que é profissional da área da saúde, não só neurocirurgião, mas que trabalha com esse tipo de paciente está convidado a se juntar a nós. E temas extremamente atuais, relevantes e importantes vão ser discutidos, como esse, por exemplo, que o doutor Diogo Nelmuth vai estar falando junto conosco. Fernando, vai ser para mim um prazer, nesse evento, falar sobre o diagnóstico por imagem da hipotensão licórica espontânea, que é algo que tem mudado drasticamente nos últimos anos. Então eu convido vocês a participarem, se atualizarem nessa doença. Você não pode perder. Eu vou deixar aqui embaixo fácil para você, todos os links e acessos para você fazer a sua inscrição. Espero você para passar esses dias junto conosco e se atualizar dentro desse assunto tão importante dentro da área médica.